o desafio mais difícil agora fazer o seguinte fazer o golzinho aqui de longe só que a bola tem que dar um pingo ela não vai dois pingo e nem direto ela tem que pingar e fazer gol não de dupla já fez a um hein tem que ficar antes fazer o gol não pode ser direto e não pode dar mais de um quinto certo tá aqui lá ó é difícil galera já falo para vocês agora é eu que ó eu tenho aqui de novo cara 3 a 1 para nós agora mais um desafio aqui de dupla eu acho que a gente vai ganhar porque eu sou especialista nisso mas vamos ver o que os caras tem que falar porque nós tá ganhando tem que ficar de boinho mas não pode dar a moda nós temos para sempre ficar é zero um dois contra dois essa coisa mudou aqui essa aqui o que o digão faz é puxa legal a tua especialidade não diga que você tem a bola tem que ficar antes de entrar no gol demorou passa demais para mim cara quem já foi meu meu parceiro aí vai ganhar é assim que funciona comigo galera bora precisar o top aí eu zé eduardo dupla é de novo o cara então já é bom perder não lá tá 3 a 2 3 a 3 4 a 3 virar esses caras mano é assim que funciona é isso aí de não vambora vambora aí embora quem vai começar com o zé eduardo eu digo na arte e zé eduardo ele que vai começar então desafio e vamos lá é difícil desafio em um ó galera não é fácil de não não é fácil uma zé do ar de novo Quase, quase, quase Mas não Vamos lá, Zé, eu sei que você vai deixar algum Não, meu, Zé Eduardo Próximo agora É difícil, né? Quem que é? O Gigante ou o MS2? Acho que tem que estar vindo lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera 3 chances, Zé, nenhuma acertou Mas eu garanto pro Zé, cara Ele é meu parceiro aí Nós vamos acabar com os caras Bora aí, MS2 Pô, os caras começam a aqui sem acertar Vou vendo aqui e ali, Zé Ô, Léo Fácil Vamos embora, então Vamos lá, vamos ver se o MS2 consegue fazer um Vamos lá, MS2 Um, dois Bora aí, vamos lá MS2 mais um Nada Ai Guardei um, deixou um Você acha que o Digão consegue? Cara, ele especializa nesse desafio Lembrando, desafio de tu ficar 3 a 1 pro Madri, hein? O sítio tá bem longe Acho que o sítio não vai aguentar, não Não, mas tem mais ainda, Zé Tem mais rodada ainda, galera Vambora Olha o seguinte, ó Acho que eu fiz Bate de biquinho assim Ela botando assim Não tem? Eu mirei, não sei E fiz gol É isso, galera De boa noite a feira ali Fala, galera Minha vez agora Você viu o MS2 fez um Zé Eduardo, nenhum Mas agora Eu vou conversar e fazer 3, entendeu? Vamos lá, Digão Tem outra rodada ainda Vamos lá Vamos ver se você consegue fazer alguma nessa rodada Digonite A feira preparou Digonite Vamos lá Vamos lá Digonite Vamos lá, Digonite A feira preparou Digonite Agora Nossa, Digonite Olha, Digonite Digonite Não atrapa, Digonite Não pode, é assim, Digon Nossa, não deu, cara Agora é a vez do Gigante Vamos lá É a vez do Gigante Vou conversar com ele aqui agora Gigante Você falou que não queria jogar O que aconteceu? O que? Você não queria bater Porque você achou que o teu time ia ganhar É, mas eu esqueci que é duas rodadas Mas você tem a dizer Sobre esse desafio Guardar aqui os dois gols Os dois gols garantidos? Vamos lá Gigante ali Preparou o Gigante Olha, tá pegando o jeito Tinha o Gigante ali Preparou o Gigante Nada Vamos ver se na última ele faz Nada, nada Nenhum Gigante É difícil É difícil demais, né É difícil demais, né, galera Vamos lá Agora Zé Eduardo voltou A outra rodada agora É outra rodada agora, galera Zé, o que você tem a dizer? Esse desafio parece ser muito difícil Não é fácil não Os caras tá na frente, hein, Zé Tá um azedo os caras aí Olha, o MS2 conseguiu fazer Legal, mas a gente tem a analisar Combinado, Zé, nada Mas a gente tem a analisar Não acertou Não, então Vamos embora Realmente ali, galera Mas vamos lá Zé, confio em você Zé quer jogar ali Não quer poucas conversas agora Vamos lá, Zé Eduardo Vamos lá A segunda deles Zé Eduardo Vamos lá, Zé Eduardo Nossa, pingou, Zé Nossa Essa quebrou Pode Zé Quando não quer no jump Quando Não Você já viu que não vai mesmo Vamos lá, galera É Agora é a vez do MS2 O MS2 foi o único que conseguiu Um chute lá Fazer o gol Se fazer mais uma hora Será que ele vai conseguir de novo Se a façã Eu duvido, cara Não consegue O problema nem é ser o único Nem é um problema Primeiro que é uma dádiva, né Ser o único Agora Ser o único a fazer de novo Aí Complica Cara, é prioridade Se ele fizer de novo Eu parava do jogo E embora E vamos lá MS2 ali a fera É Eu acho que foi sorte ali, hein Ô, louco Vamos lá MS2 É O Digão tem que fazer dois pra empatar E três pra ganhar Agora não chuto mais Vou ficar até sentado E ainda tem um chute gigante, cara Você acha que o cara É difícil? Não tem chance Vamos lá, vamos lá Vamos lá Quarta um pra nós já? Já, já Quarta um pra nós Quarta um pra nós Digão Não é fácil, hein, Digão Esse, hein O segredo é acertar as três É isso que funciona comigo É assim que funciona Não, mas você vai acertar Não é trave É Tá vendo, não é trave É difícil Eu vou bater no gol Eu vou, eu sei Eu vou, eu sei Basta um pra nós, hein, galera Vamos lá Os caras estão se garantindo aí Falando que já ganhou Vamos lá, Digonite a fera Preparou Digonite Vamos lá, Digonite Oh, rata um Oh, rata um Não, deixa, deixa Deixa, deixa Ó Deixa o meu rodado Deixa o Gigante Pra acabar Deixa, não, deixa Porque, ó, Digão Não deu, ué Que isso, Digão Ah, eu sei, cara Teve sorte, sorte Os caras têm sorte Cagada É assim que funciona Bora, aí Vamos desafio, hein Ô, louco Vamos ver se o Gigante Acerta ali Vamos lá, Gigante Vamos lá Passa feio não, Gigante Será que na última Ele deixa? De esquerda? Será? Ah, cara Fez feio Fez feio Ó, importante que nós ganhamos aí Quarta um Agora, pô, já acabou, né? Quinta um Quinta zero De queda De queda Ganhou um no... Tentei fazer uma graça Viu? Ó, né? Ganhou um no futebol, galera É assim Isso aqui é o quê? Isso aqui é? Vale por cinco Vale por cinco Isso aqui é basquete Ó, vou mandar uma boa aqui O Gigante é bom em gravação Eu também Vamos lá, vamos lá Corte E aí Legenda por Sônia Ruberti